Antes de tudo, peço encarecidamente que se inscreva no canal. E aí galera, mais uma vez atendendo a pedidos, vou gravar hoje, como já diz aí o título do vídeo, Smoking Snakes, a pedido de Iago FFX7. Grava o vídeo de Smoking Snakes, por favor, mano. Ele me pediu algumas vezes, eu tava meio apertado esses dias aí. Mas, finalmente vai sair Iago. Iago FFX7. Vai sair hoje o seu vídeo, cara. Vamos pro vídeo? E aí 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 Então esse foi o Smoking Snakes a pedido de, deixa eu lembrar o nome dele, Iago FFX7, enfim saiu. E o setup é, Sax Barita no Suzuki, não sei a série, Boquilha Lauton fabricada pelo Norberto, Abraçadeira Free Sax e Palheta Vandoren Java Red nº 2. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Me segue lá no Instagram, é Samuel Paixão, Samuel com dois E. Tchau, obrigado.